Olá, eu sou a Rita Videira e como podes ver já estou pronta com o meu kit peregrino. E é a partir da Colina do Encontro, local que será a Missa da Abertura e o Acolhimento do Papa e também a Via Sacra, que te apresenta o Minuto JMJ desta semana. O Festival da Juventude é uma das atrações mais queridas pelos peregrinos e por isso, hoje venho a falar-te um pouco de tudo o que a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 anda a preparar. Há 480 eventos e 100 espaços com atividades diferentes, com a participação de mais de 50 países. Teremos dois palcos centrais e palcos secundários dentro da cidade de Lisboa. O Campo da Graça, onde irá ocorrer a Vigília e a Missa de Envio, Parque Eduardo VII ou Colina do Encontro, Torreiro do Passo, Alameda, Praça do Império, Louros, Coreto da Graça, Castelo de São Jorge e Jardim da Estrela. Teremos ainda duas competições desportivas, de futebol e voleibol. 38 conferências, 6 grupos de dança, 290 concertos, 15 filmes, 10 peças de teatro, 15 exposições e 55 eventos religiosos. Poderás desfrutar de tudo isto dos dias 1 a 6 de Agosto. O Festival da Juventude é para todos. É feito por peregrinos e para os peregrinos. Hoje quero saudar todos os peregrinos e voluntários do continente americano e convidá-los a que tirem fotografias e partilhem connosco para que saibamos como se estão a preparar para a Jornada Mundial da Juventude. Este é o Campo da Graça. Lembrem-se de rezar pelo Papa, peregrinos e voluntários e pela preparação da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Estamos a caminho. Vemos-nos no próximo episódio.